Olá meninas, tudo bem? Vídeo de hoje trago resenha da nova base da Avon, Matte Real Color Trend Muitos de vocês já tem acompanhado lá pelo Instagram, essa base tem feito parte dos últimos testes, minha rotina, já usei em evento Hoje trago todos os detalhes e minha experiência particular com essa base Matte Real faz parte da linha Color Trend da Avon, a linha mais direcionada para o público team, digamos assim Gostei da apresentação dessa embalagem, rosinha, e ela parece ser bem miudinha na mão, né? Mas parece que souberam aproveitar ao máximo a embalagem, porque tem 25ml de produto Vou analisar, tá na média de quantidade de produtos das bases do mercado Aqui nessa parte de baixo é meio transparente, já dá pra visualizar a tonalidade da base Tampinha branquinha, bem compacta, achei bonita a apresentação E o que essa base traz de informação? Qual é a chamada principal? É uma base que promete ser matte, cobertura total, a prova d'água e ajuda a disfarçar imperfeições e linhas de expressão Na internet, normalmente tem mais informações, então tô aqui a caça pra compartilhar com vocês Ah, sobre as cores, são 8 cores disponíveis Não sei se vão lançar mais, mas acredito que sim, né? Porque 8 não lançam tantas opções, mas pelo que eu vi aqui tá bem mesclado Recebi essa base da lojinha parceira Cheiro Bom Presente E por lá o valor dela está de R$17,99 Assim como no site e na revistinha, se eu não me engano Ela tem a textura muito encorpada, olha esse aqui, super cremoso Não é um cremoso muito pesado, secão Ele tem uma... não sei expressar direito, mas tem uma cremosidade gostosa de espalhar A cor que eu escolhi é o Beige Médio Vocês podem ver que tem o fundo amarelado Inicialmente, eu gostei dessa tonalidade Fiquei meio que na dúvida entre o Beige Médio, a cor anterior era o rosado Na minha pele, ela não ficou esse amarelinho aqui assim não Ela oxidou um pouco Eu vou deixar um pouco dessa base aqui E vou mostrar pra vocês daqui a pouco a tonalidade Daí que hoje, analisando, eu penso que assim A cor anterior, mesmo tendo o fundo um pouco rosado, acho que ficaria melhor o meu tom Mas não está impedindo de utilizar Quem me acompanha no Instagram já viu que eu fui em dois eventos com ela Tô botando a cara a tapa com essa base pra testar E não tive problema nenhum Já já eu mostro pra vocês esse resultado Agora vamos à aplicação Vou pegar esse tanto que eu tinha ficado ali aqui no doce da minha mão Pegar mais quantidade Gente, ela rende horrores Tanto rende que da primeira vez que eu utilizei Eu fui toda empolgada, botando uma quantidade assim mais excessiva Na hora de espalhar, foi me dando desespero Porque quanto mais eu espalhava, mais tinha a base E aquele negócio foi ficando rebocando Ela tanto espalha bem, quanto rende Vou começar espalhando com a esponjinha Esponjinha da Macrylan Ó, foi com essa aqui que eu testei Gente, fica muito reboco Lógico que dá pra controlar Eu já testei ela aplicando uma quantidade muito mínima Que na minha opinião foi suficiente pra cobrir Então quanto a essa promessa de cobertura total Até porque ela não diz cobertura alta Ela atinge com louvor Ainda não secou Mas inicialmente parece que ela fica bem uniforme Lógico que com esse fundo amarelado Mas isso é uma opção minha Porém o tempo vai passando E eu sei, pelo fato de já ter testado antes Ela vai oxidar Cobertura total com louvor E sabe o que é interessante nessa base? Vocês viram a textura dela Ela não é daquela base que acumula Vocês viram a quantidade E quanto a marcar as linhas Eu não posso fugir da minha genética Lógico que qualquer tipo de produto que eu aplicar Vai marcar Sendo que alguns mais e outros menos Essa entra na categoria que marca Só que bem pouco Principalmente se levado em consideração A textura dela Quando eu vejo uma base Com esse tipo de textura Que entrega esse tipo de cobertura Eu já sei que vai marcar Essa já quebrou a minha cara Ela já não marca tanto Ela já não acumula tanto Olha a diferença Aqui com base E aqui sem base A pele fica bonita É uma coisa assim Diferente Lembrando Muito importante Eu esqueci de falar no início Eu não tô com primer na pele E nem hidratante Eu tô testando aqui Como sempre testo Sem nada na pele Agora do outro lado Vou espalhar com a esponjinha Parece ser pouco Tá? Mas não é pouco não Isso aqui é muito Um pingo Olha a camada de base É muita base Com o pincelzinho agora Esse daqui é o Kabuki F82 Da Ruby Rose Olha eu dando batidinha Todas essas vezes Que eu tô testando Gente Eu lavo muito bem a pele Muito, muito Sabonete facial Ela tem essa promessa De ser a prova d'água Se você não demaquilar direito O quanto essa base Vai encruar na tua pele E aí né É aquilo Vejam só A pigmentação da base Que eu tô aplicando agora E esse lado aqui Que já deu uma secadinha Então é isso Quanto é isso Que eu estava comentando Ela dá uma oxidada Mas como eu disse Vocês têm acompanhado Isso não tá me pedindo De utilizar Eu aplico um corretivo Mais claro Iluminando essas áreas Sinceramente Eu não vejo muita diferença Da aplicação com pincel Pra esponja Se tiver É algo assim Muito mínimo Então aqui A aplicação com esponjinha E aqui com pincel Vou esperar secar Mais um pouquinho E vou fazer o teste Da água Comprei um novo borrifador Esses dias Inclusive É parecido com o que Avon enviou Pra algumas influenciadoras Algumas blogueiras A marca enviou Algumas bases Juntamente com a Front Um borrifador de água A marca que promete Um produto A prova d'água Ainda envia um borrifador Do mínimo Testaram E apesar de já ter testado Essa base em outros momentos Quanto a água Ainda não tinha colocado a prova Então eu vou conferir aqui Junto com vocês A pele está mais seca Bem seca E mais confortável O mais impressionante Diante da sua textura É o sensorial Você não fica Com a sensação De pele pesada Carregada A sensação ao toque É de uma pele mais lisinha Como se eu tivesse De fato aplicado o Prime Eu nem vou aplicar o Prime Aqui com vocês Porque de fato Não vejo necessidade Lógico que potencializa Não só a duração Quanto o acabamento na pele Vamos ao teste da água Vamos ao teste da água agora Todo mundo sabe Que ninguém vai ficar Tacando água Assim de bobeira Na cara É só um teste Caso eventualmente Você pegue uma chuva Você chore Como por aqui A gente tem que testar Tudo no limite Porque se faltar alguma coisa É treta É importante trazer pra vocês Até porque a marca Fez esse desafio A água está saindo Limpinha Não sei se está dando Para vocês verem As gotinhas estão aqui Assim superficialmente Igual da Mari Maria Escorrer da água Marcou um pouquinho a pele Assim É a prova d'água Porque ela não escorreu Com o tocar da água Mas você esfregando com o dedo Ela dá essa esfarelada aqui Que parece até caraca Parece até sujeira da pele Mas que fique claro Que a base não escorreu E sobre oxidar Aqui no doce da minha mão Ela deu uma oxidada E eu não vou reaplicar a base Vou só dar umas batidinhas Com a própria esponjinha Que eu espalhei Para assentar essas gotinhas de água Porque eu vou finalizar essa pele Aplicar um blush Uma máscara Para vocês verem O resultado final maquiada Mas antes disso Vou compartilhar com vocês Outros momentos O qual eu testei a base Coloquei a prova Usei em evento Testei por algumas horas E vocês vão ver Como que foi a performance Na minha pele Nesse tempo 1h15 da manhã Estou de volta aqui Com a maquiagem Aproximado bem O olho está até vermelho Só pelo tempo Que eu estou com essa maquiagem Sinceramente Eu achei que ela durou bem Nariz É a região Onde geralmente Eu perco rápido A base E com essa Não aconteceu tão rápido assim Perdi aqui na frente Aqui no queixo Mas manteve Em boa parte Do nariz Não craquelou muito Inclusive Não marcou tanto As minhas linhas E é isso gente Durou bem Lembrando que Os últimos dias Têm sido bem frios E daí que eu não sei Como que ela vai se comportar No verão Num dia mais quente Mas eu acredito que sim Ela pode ter uma performance Um pouquinho mais alterada Porém nada de muito diferente Assim na minha opinião gente A atuação dela Tem sido maravilhosa E eu levo muito em consideração Os comentários que vocês fazem Quando eu compartilho Alguma preparação de maquiagem E ultimamente Tem sido bem positivo Como assim Que eu não fiz o teste Da transferência no papel Mas deu tempo de lembrar E retornei aqui Com papel limpinho Aqui normalmente Na dica Agora no nariz Onde tem mais oleosidade Sempre transfere Ó Porém boca coisa Levando-se em consideração Que não selei com pó E boa parte do rosto Não houve transferência A não ser nessas áreas Que de fato Eu particularmente Acabo suando muito E naturalmente Já transfere na maioria das bases Maquiagem basiquinha Finalizada Apliquei máscara Para cílios Blush Iluminador E um lápis labial E esse é o resultado da pele Acabamento super opaco Sensação na pele Maravilhosa Sensação de ter aplicado Um prime Quanto as linhas E acumular Me surpreendeu demais Que não acumula Na dica Achei a adoração Muito satisfatória E sim uma base Resistente a água Não apliquei prime Não selei com pó Apenas adicionei Esses produtos E o acabamento Na minha opinião É maravilhoso Como eu disse Não é o tom fiel Do tom da minha pele Porém consigo equilibrar E utilizar sem problema algum Dá uma leve diferença aqui Mas o pescoço de fato Costuma ser um pouco mais claro Que o restante do rosto Pelo valor que é cobrado Pelo resultado que entrega Eu achei uma base maravilhosa E essa foi a resenha de hoje Se você gostou Não se esqueça Deixa aqui seu like Espero ter tirado todas as dúvidas Se você tem essa base Já testou Deixa aqui nos comentários Compartilha com a gente A sua experiência Que é super importante Cada pele é uma pele Cada um pode ter uma experiência Vou ficando por aqui E fiquem ligadas Que tem muitas resenhas De base de semana Tem muita resenha aqui no canal E eu espero contar Com a companhia de vocês Grande beijo Fique com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau